Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje, como vocês viram a situação lá no sul, olha como eu tô todo sujo, saindo o trampo na correria. Vamos partir pra São Paulo, os meninos aqui de Vinhedo do QG fizeram agarrar a vaquinha, né? Pra poder, ó, vamos pro Lipe aqui, ó, vai em marcha aqui, ó, os meninos fizeram a vaquinha. Então vamos arrecadar água pra lá, que no jornal tá falando que eles tão precisando de bastante água lá, né? Então bora meter marcha, a galera da Neon aí também, ó, ajudou nós aí, marcha. Então, carregado, bora abastecer e então partir o São Paulo, né? Que o CTN é o palco, é um rolezinho que a gente sempre gosta de ir, né? De quinta-feira. E como vocês sabem, o Bom Diorno, o Manda em Favela, né? Que ele é lá do sul também, ele tá com duas carretas pra saída de arrecadação lá do CTN. Então bora pra lá juntar o tio agradável, né? A faixão por carro e vamos ajudar o próximo também, que o negócio tá feio, hein? Então bora meter marcha. Lipão ia com nóis, mas não vai mais. Foi eu, né? Então é isso aí. Bora meter marcha, ó. O Jornal já tá no chão carregado. Você é louco, esse menino vem como? O Jornal já tá no chão carregado. O Jornal já tá no chão carregado. É isso aí. É isso aí. Aí, ó. Bora, bora. Os carros tudo carregados. Aí. O comboio vai tá como? Do octalho. Do octalho, filho. Saveiro. Não falta, né? Olha aí. Vamos aqui, dozeando um pouco. E esse aqui. Do octalho também. Esse aqui é de frete, né? Tá na alta do grupo, mas aqui do saveiro. Olha aí. Duplinha. Mas tá marcha, filho. São Paulo é o palco. Então, bora. Se botar pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O Alê, seu tamanho, o carro, agora, né? Eu saio aqui, o seu tamanho, valeu? Ele tá vendo o Vale, não. O tamanzinho dele, velho. Pô, pequenininho, o carro pequeno. Olha aí, ó. A corrente do Bench. Tá ligado que é só o primeiro que não tem aqui na capa? É muito velho. Ele tem 35, 85. Só o primeiro do Bench. Aí, ó. O que já lá fora? Tá entrando agora. Olha o som ali na assadeira. E aí, tá? Olha lá, já louvou duas carretas chegando mais duas, carretas chegando, se tá maluco. Tá encheu duas, tá chegando mais duas, tem duas lá dentro, olha lá. Olha aí quem brotou no rolê. Tá meio com medo aí? É louco, tá caçando você, caralho. Vou deixar o carro aqui fora e só. O que? Bom giorno? E aí? Masha? Masha? Boa, e aí? Deus abençoe aí, caralho. Valeu pra ter vindo aí. É nóis, mano. Foi louco de Masha. É louco, Masha. Já foi duas carretas, vai mais duas? Era pra ser uma, virou duas e de duas virou quatro. Nossa. Bora. Bora pra cima. Ajudar a galera lá. Tá feia a coisa. Isso aí. Vocês viram aí, rapaziada. Você é louco, Masha? Ajudar lá a cidade dele, né? Vamos marcha. Bora, bora. Vai. Sortuna. Super lindo. Ai. Ah, é Renata. Que sorte também. Voilà. aí ó, duas carretas saindo rapaziada, tá chegando mais duas hein, é uma hora de dar aqui ó o que? Vamos lá. 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 É, rapaziada, começaram a carregar a carreta aqui, olha o tanto de água, o tanto de coisa tem pra carregar hein, que maluco Olha a galera toda jogando, tem água, enfim, coisa, é rapaziada, finalizando mais um vídeo com a qualidade da imagem da frente, 28, pior ainda, não sei se acendeu a tua luz aqui, melhor, vamos lá, melhorou um pouquinho hein, isso é louco um negócio foi surreal hein, rapaziada, o negócio era pra ser uma carreta, foi duas, duas encheu, deve chamar mais duas carretas é louco, a galera aí não tá roubado, não sei ver toda a galera aí, montamos o Aleio que passou por lá eita, essas costeletinhas aqui matem, mas não é que é no perfil baixo, cê tá doido, vamos voltando pra casa já os meninos ali já desenharam pra Itatiba né, são tudo de Itatiba, e a rodagem foi top hein, que rolê hein rapaziada bagulho insano, a galera descarregando, nossa a veraiada, tudo lotado de coisa, cê tá maluco, foi coisa hein, cê tá maluco vou agradecer né, a galera aí, os meninos do QG Galpão aí, se uniram todo mundo aí, não, bora, vamos montar essa cação aqui, do Aleio 708, o Pão de Gordo lá né, o Mano em favela, que cê é louco, nem falava, porque a área afetada lá foi a área dele né, o evento pra nós também, pra arrecadar bastante coisa ali, pra ir pra área dele lá, que ele é do sul né, então o negócio lá tá bem, então, cê vê que, carro baixo é isso né, amizade, e Samus tá achado como criminoso né, Samus criminoso mas, mas olha aí, isso aí o governo ninguém vê né, porém, lotamos quatro carretas, rapaziada toda um lotão, muita coisa galera, ajuda a gente, cê vê, um pouquinho de cada um, não me dá muito né, é isso aí então, vou agradecer mesmo, a gente gostou muito da gente né, e mais uma rodagem concluída aí um pouquinho pra ninguém ver, foi junto com nós, voltou com o Matheus, e o Márcio, tá cortando aqui ó, a line chegando em casa né, com os carremizinhos, uma rodagemzinha aqui nas roças né, uma rodagem de Médio Esporte na Sanderona, mais uma vez a gente tá na pista, vamo aí, então, até o próximo vídeo rapaziada, só, agradece a todos aí, e quem tá compartilhando os vídeos aí também, deixando o like se não deixou, já deixa o comentário aí, vamos subir esse canal, rapaziada, vamos comentar a visualização aí, compartilha aí, e comenta aí, cês tão gostando, cês tão gostando, cês tão gostando, vou fazer um conteúdo que cês gostam também né, antes que nem gravar um conteúdo que eu acho que todo mundo tá gostando, e quem tá gostando mas é isso aí, sem mais elômbia né, rolando demais no rolê, sem palavras, insano, top demais, então, até o próximo vídeo rapaziada, vamo juntos e aí